Bom, a informação aqui não para, vamos a Marcos Couto mais uma vez, vamos voltar ao Marcos Couto. Alô Marcos! Olá Douglas, estamos de volta aqui no Cidade Alerta Sergipe. Agora para falar do trabalho da Polícia Militar de Sergipe, que por sua vez, amanhã, completa 185 anos de existência. E quem vai trazer outras informações é o Relações Públicas da PM de Sergipe, o Tenente-Coronel Fábio Machado, que já está aqui ao meu lado. Boa noite para o senhor. Polícia Militar completa 185 anos de vida. Tenho o que comemorar? Boa noite para o senhor. Boa noite Douglas, boa noite Marcos Couto. Sem dúvida, a Polícia Militar amanhã completa 185 anos de história, servindo e protegendo nossa sociedade. E sem dúvida, é uma data marcante para a nossa instituição e comemoramos com o resultado do Carnaval, que graças a Deus, esse trabalho integrado com a Polícia Militar, Polícia Civil, conseguimos atingir um resultado satisfatório. Agora, sobre esse trabalho, o senhor falou em festa momersca, Carnaval. O trabalho foi positivo e agora o que chama atenção é que teve uma ocorrência em Neópolis. A gente está sendo uma polêmica, as pessoas utilizando o vídeo nas redes sociais, não apresentam militares, possivelmente tentando conter uma cidadã, depois aparecem outras mulheres. O que a Polícia Militar de Sergipe averigou e é que tem a responder a sociedade sobre aquelas imagens? A Polícia Militar responde com bastante tranquilidade. Nesse Carnaval foram mais de 10 mil ocorrências bem atendidas, perdão, 10 mil abordagens. E no caso do Neópolis foi um caso de uma situação inicial de perturbação de sossego, onde aquela senhora, inicialmente, a guia dos policiais, resistindo e desobediando aquela equipe policial, onde foi necessário usar a força e foi conduzir à delegacia, onde foi lavrado o flagrante e ela respondeu pelos crimes cometidos. Obviamente, a Polícia Militar está à disposição de toda a sociedade para tirar qualquer dúvida e apurar se houve algum excesso ou não. Sobre o excesso, algumas pessoas chegaram a reclamar, a mandar mensagem para a nossa produção, referendo que ali, visualmente, houve um certo excesso, onde o policial teria chutado a cidadã. O que a Polícia chegou a apurar e o que o militar ou os militares disseram ao comando-geral da Polícia Militar de Sergipe? Aqui, a Polícia Militar registrou o fato, registrado em boletim de ocorrência. A vítima, a suposta vítima, não compareceu, então não procura ouvidoria para fazer nenhum tipo de denúncia. Então, a Polícia Militar está à disposição. Se ela entender que houve algum excesso, aí sim a Polícia apura. Mas, inicialmente, não há o que se apurar. A Polícia tomou todas as medidas de cabelo naquele momento. Era um momento de festa, onde estava tendo uma perturbação do sossego daquela pessoa. A pessoa se recusou a desligar e até mesmo a baixar o som, inclusive incitando os familiares, aquelas pessoas presentes, contra a equipe policial. Então, foi necessário usar os meios adequados naquele momento para conter a injusta agressão, que, inclusive, no próprio vídeo, é fácil visualizar o policial sendo agredido inicialmente pelaquela senhora. Alguns veículos de imprensa tiveram dificuldade em entrar em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar. Você tem que estar em contato com o senhor, mas tem dificuldades, que não tinha muito o que apurar. Isso dificultou, isso ofuscou o trabalho ou a resposta imediata da Polícia Militar de Sergipe, já que alguns profissionais de imprensa procuraram a assessoria e não tiveram a resposta rápida? De forma alguma. O que aconteceu é que foi veiculado um vídeo na rede social, onde, inicialmente, sequer as pessoas que procuraram sabiam o local, sabiam a data. Então, a Polícia Militar não tem como a gente adivinhar o fato através de um vídeo, onde pode ser um vídeo, inclusive, fake. Então, é necessário nós termos responsabilidade para dar a resposta com precisão e não se conjunturar através, simplesmente, de um vídeo, que sequer a gente sabia a veracidade. De um ponto a outro. Agora, mudando um pouco de assunto, sobre as festinhas sem autorizações. Há exemplos do bairro Santa Maria. O que é que a polícia apurou? O que é que tem de informações? Sobre o vídeo também que ficou circulando, onde tinha lá pessoas tentando bagunçar. O que é que a polícia apurou? O que é que a polícia pode dizer neste momento? Olha, quanto à questão de autorização, eu volto a frisar, a Polícia Militar não tem competência para autorizar nenhum tipo de evento. Isso fica a cargo de cada município. Uma vez acontecendo um evento, a responsabilidade sempre se dará daquele que organizou. A Polícia Militar só age no momento que ela é acionada, no momento que há uma quebra da ordem pública. Aí sim, a Polícia Militar vai entrar para conter aquela violência, se ali tiver, e prender os criminosos que também se for fragrado. Então, assim, mais uma vez eu friso, porque houve uma dúvida bastante na relação se a Polícia Militar autoriza ou não. A Polícia Militar não tem competência para autorizar nenhum tipo de evento. E sim de agir, o dever de agir, quando houver a quebra da ordem pública. Chegou também para a nossa produção a informação seguinte, Tenente. É que alguns policiais do 8º Batalhão, que fica aqui nessas mediações do Centro, 18º, Sanatório, dos policiais do 5º Batalhão, município de Nossa Senhora do Socorro e do município de São Cristóvão, que muitos policiais militares estão somente fazendo diligências, dois policiais em uma viatura. Isso coloca em risco a integridade física desses policiais que estão em prol da sociedade, querendo defender a sociedade só dos policiais na viatura? Processa essa informação ou é fake news? Olha, a distribuição de efetivos nas viaturas vai de acordo com cada unidade. A maioria das unidades do Batalhão de Águia possuem dois ou três policiais. Não coloca em risco, obviamente, que a viatura, a polícia militar trabalhe de forma estratégica. A polícia militar tem 185 anos, eu particularmente tenho 25 anos, desde que ingressei na corporação, isso é um fato comum e nunca nenhum, houve nenhum incidente com relação à segurança dos policiais. Até porque a polícia militar é bem treinada e ela trabalha com aparato de comunicação, havendo a necessidade de apoio, obviamente, ela sabe muito bem quando deve agir ou não e se precisa de apoio. Então, quer dizer que não ocorre nenhum tipo de risco para os policiais, dois somente em uma viatura? Não, de forma alguma, né? A polícia militar, o policial, ele tem a capacidade de avaliar, a dependência da ocorrência, se há necessidade de eles agirem somente com dois policiais ou se necessitem de apoio. É assim que é realizado na prática. A polícia militar, se vai atender uma ocorrência, por exemplo, de perturbação de sossego, onde, infelizmente, é comum aquelas pessoas atentar contra a segurança da própria equipe policial, aí, nesse momento, a polícia solicita apoio das especializadas, se assim for o caso, para justamente ali conter aquela violência. Sem desmerecer nenhuma outra guarnição ou guarnições da polícia militar, mas os policiais do Getã e Rádio Patrulha têm sido destaque. Getã, município de Pirambu, a apreensão de veículos e duas rodas, exemplo, de motocicletas, restrições, várias prisões, apreensão de armas, prisões. E a Rádio Patrulha, o destaque agora deste ano, foi a apreensão de mais de 500 quilos de maconha. Essas duas unidades, que são consideradas equipes de elite da Polícia Militar, serão destaques nesse aniversário da Polícia Militar de Sergipe, nos seus 185 anos, amanhã? Olha, o destaque da Polícia Militar é toda a instituição. Não existe unidade de destaque para o comando, todos são a mesma fada, o mesmo vento de petróleo. A unidade da Rádio Patrulha está de parabéns, obviamente, assim como todas as unidades. Os batalhões de ar diariamente prendem diversas situações, onde muitas vezes com dois policiais, o que dignam de serem heróis, dignam de serem elogiados da mesma forma como a Rádio Patrulha, o Batalhão de Choque, a Companhia de Catiga e todas as unidades. Então, o destaque vai para toda a instituição, que amanhã completa 185 anos. Então, vamos falar agora um pouco de festa. Qual a programação? Já está no site da Polícia Militar a programação oficial dessa festa dos 185 anos da Polícia Militar? Amanhã nós estamos lançando toda a programação. Amanhã se inicia uma solenidade, uma formatura militar, onde nós celebramos o aniversário da instituição. E a partir de domingo, este, até o dia 8 de março, estaremos fazendo uma exposição no shopping para que aquelas pessoas tenham curiosidade de conhecer os equipamentos bélicos, fardamento, o nosso programa, o PROED, o Programa de Resistência a Drogas e demais unidades, assim como o serviço de saúde do HPM, serviço básico, será oferecido a toda a sociedade, todos aqueles que tenham curiosidade de conhecer de perto a nossa instituição. Tendo o coronel Fábio Machado, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns à Polícia Militar de Sergipe, 185 anos no dia de amanhã. Quando o fato acontece, a notícia aparece direto do plantão de polícia, com informações da PM de Sergipe, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Com você, Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos Couto. Parabéns à Polícia Militar do Estado de Sergipe, 185 anos. O coronel falou agora há pouco que a polícia não autoriza, mas eu estou aqui com um ofício que eu queria explicações. Um ofício assinado pelo coronel José Moura Neto, comando do Policiamento Militar da Capital, para o comandante do BPTU. Olha o conteúdo desse ofício. Venho através deste informar que não foi autorizado o emprego de policiamento ostensivo extraordinário para o evento Bloquinho Ressaca do Carnaval Oca, previsto para ocorrer dia 29 do 2, das 14h às 18h, saída da rua Morival Chagas, bairro Grageru. Aqui em Couto não foi autorizado, mas ele disse que não tem autorização, que a Polícia Militar não autoriza. Isso precisa ser melhor explicado.